Oi, eu sou a Cíntia da Livros e Montanhas e hoje eu vim fazer um convite para vocês para participarem de um evento que vai acontecer dia 27 e 28 de abril, final de semana que vem, que é a ATM 2013, Abertura de Temporadas de Montanhismo. Ela abre a temporada de montanha, ou seja, a melhor época que é o inverno para escalar, caminhar e subir montanhas, certo? Então, estão todos convidados, mesmo você que não escala, nunca subiu montanha, é uma boa oportunidade de conhecer o mundo da montanha. Sábado, a programação vai abrir com alguns workshops de escalada, então vai ter o workshop de auto-resgate, técnicas de guiada, ascensão por corda fixa e para quem nunca escalou, é uma boa oportunidade porque vai ter um workshop de batismo de escalada. A tarde vão ter palestra, então vai ter uma palestra com o Rafael Nishimura sobre escalando os desafios da vida. E mais tarde, a palestra do Flávio da Flon e do Sérgio Tartari, que é sobre a conquista deles lá na Patagônia, no Serro Fitzroy, que é a Via Samba do Leão, certo? E no domingo, vai ter o festival de montanha, então vai estar rolando um campeonato de boulder, que é o desafio 510 ATM, vai ter estandes culturais, vai ter barracas de clube, barracas de lojas de montanha, então vai ter exposições, então vai ser bem legal para a galera curtir assim durante o dia todo lá no evento. Vai ter também o lançamento da quinta edição do Guia de Escalados da Urca, que foi feito pelos escaladores Flávio da Flon e Delcio de Queiroz, e oficinas de segurança, que também vão ser feitas, uma vai ser pelo Flávio da Flon, que vai falar sobre técnicas de segurança, e o outro vai ser com o Hans Hausmeier, que vai ser sobre vias ferratas. E também vai ter no finalzinho do dia, a gente tem o sorteio dos brindes, o que é esse sorteio? Todos que forem participar da abertura de temporada, é só levar um quilo de alimento não perecível, e já fica fazendo parte do sorteio, então que vai ser feito no final do dia. Esses alimentos depois são reunidos e vão ser doados para instituições de caridade e famílias necessitadas. Então fica aqui o convite, galera, não percam, abertura de temporada de montanhismo 2013, lá na Urca, na Praça General Tibúrcio, em frente à Estação Teleférico do Pão de Açúcar. Vejo vocês lá, um grande abraço!